Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Relato pra tu, banco vermelho, tanque vermelho, não é por mim eu posso dar mais grupo Se impressionou quando viu na quebrada, com as faixas branca e azul E se caso nós travar o motor, leva pra pinta buscar o robô Chegou na tabula, olhou na quebrada, escapamento nós deixa no cano Comboio de bota, um apa que pode botar, não te giro e tu contuando É que os menor é mandrake, só virão irmão metralha Queridinho das bandida, por tão caos foguetão da NASA Antes elas não queria, me negava a tensão Quase tiro a calcinha, vai subir no foguetão Me tacar uma bandida, nós conduz o jogo E das antigas não esqueci não, que o jogo virou 3x0 pros metralha, todos não viraram sim Pra visita minha gama tem várias danadas O CP é só 3 litros, o MW foguete da NASA Que faz ela se apaixonar, se nós corta de giro elas ficam molhadas Que faz ela se apaixonar, se nós saca das notas elas já vem peladas Jogo dos drags pra ganhar, sem frio e calcô isto aquece as mercenária Pimentas quebrada, cidade dos tralha O PDP, o Natal começou, Papai Noel já brotou na quebrada Trouxe o brinquedo dos menino bom e deixou moqueado lá na mata 1.200, a F800, se quer detalhe eu relato pra tu Banco vermelho, tanque vermelho, sai por mim eu posso dar mais curubu Se impressionou quando viu na quebrada, com as faixas branca e azul E se caso nós trava o motor, leva pra vida buscar os robôs Chegou na tabula, lula na quebrada, escapamento nós deixa no cano Comboio de bota, um mapa de bote, coitando de giro e tumultuando É que os menores mandrake, só viram irmão metralha Queridinho das bandida, por tocar os foguetão da NASA Antes elas não queria, me negava a tensão Quase tirou a calcinha, pra subir no foguetão Muita calma bandida, nós conduz o jogo E nas antigas não esqueci não É que o jogo virou, 3x0 pros metralha Todos não viraram sim, pra visitar minha goma tem várias danada O CP é só 3 letra, é MW foguete da NASA Que faz ela se apaixonar, se nós corta de giro ela fica molhada Que faz ela se apaixonar, se nós tacar da santa ela já vem pilada Jogo dos dragos pra ganhar, sempre fica com isso aqui essas mercenária Pimenta quebrada, cidade dos tralha